No Vale do Mucuri, a Polícia Militar precisou efetuar disparos de fuzil nos pneus de um carro em fuga na área rural de Santa Helena de Minas. O motorista avançou para cima do cerco bloqueio. No veículo, um jovem de 18 anos foi preso. No banco do carona foram apreendidos uma submetralhadora 9mm, quatro cartuchos, um celular e 41 pedras de substância análoga ao craque. O comparsa, também de 18 anos, foi detido e preso na área rural da cidade vizinha de Bertópolis. A polícia tem informações de um terceiro envolvido na cidade de Nanuque, preso na divisa dos estados de Minas Gerais, Bahia e o estado do Espírito Santo. O local é conhecido por Tríplice Fronteira, onde as polícias civil e militar fazem o combate a facções criminosas.